E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o seguinte, olha só Gráficos do Xbox One e o Playstation 3, deve ser a mesma coisa com o PC É basicamente uma comparação de 2013 para 2021 Eu sei que muitos ainda no Brasil, ainda jogam no Xbox 360, jogam no Playstation 3 ainda No título eu coloquei para você não assistir, mas basicamente você pode assistir tranquilamente Mas para mostrar a evolução aí, são sete anos e eu também estou revoltado porque eu queria que vocês que tem ainda Playstation 3 e Xbox 360, às vezes não tem condição de comprar um Playstation 5 Ou nos consoles da nova geração, eu torço muito para que vocês comprem Eu sei que o momento que a gente está vivendo é bem complicado Mas olha só, velho, isso aqui Isso é um tapa na cara porque a Rockstar já poderia estar lançando GTA 6, já são sete anos Sete, oito, sete, que é sete Posso estar errado também? Eu não vou... Eu não sei quantos anos, desde 2013 Estou mal de conta Mas isso mostra que a Rockstar sim, ela tem potência Inclusive, já lançou o Playstation 5, inclusive ela disse que vai sair o GTA 5 para o Playstation 5 Meu Deus do céu, cara Rockstar, para de ficar tirando Está torcendo assim, sabe? O pano e até a última gota pegando aquela vaca É... e sugando tudinho que ela tem E provavelmente se sair o Playstation 5 vai ter coisas novas, né? E aí ela vai querer dar uma sobrevida para o GTA 5 no Playstation 5 e no Xbox Eu vou lá para o Playstation 5, é a plataforma que eu gosto mais de jogar Mas não tem problema nenhum com o Xbox Eu tenho, inclusive, o One aqui O One É... mas eu tenho o Series X, o novo, né? Mas eu tenho o Playstation 5 Inclusive, quando lançar aí a versão do Xbox... do GTA 5 para o Playstation 5 Eu irei gravar vídeos mostrando o que tiver de novo Para vocês Vocês podem ficar ligados aí no canal E, inclusive, eu também faço vídeos também de Playstation 3, né, mano? É... esse ano eu já postei um, já Gravando, entrei lá no GTA Online e tal E eu estou para gravar outro Eu estou para fazer outro Mas isso aqui é basicamente para mostrar para vocês Ó, não está na qualidade máxima aqui do vídeo É... não está em 4K Porque a minha internet estava dando umas travadinhas Eu estava testando aqui Mas, sei lá, se você quiser ver em 4K, você pode ver o vídeo original na descrição Para você ver mesmo Realmente ali... ainda mais se eu tiver uma TV em 4K Mas... cara, olha isso, véi É... absurdo a diferença, véi Absurdo a diferença Esse jogo está sendo rodado numa GeForce RTX Que é a placa mais forte Que está a anos luz à frente de Playstation 5 e Xbox Cara, o PC... muito mais forte Do que os consoles, né, mano? E por isso que fica assim Tem os mods que ajudam Tem os mods que ajudam Mas se você não tiver um PC forte Não vai rodar Por exemplo, tem uma 1080 Ti É uma placa... é... É uma placa boa Mas... ela já é uma placa já ultrapassada Já saiu a... a 280 e a 300 e alguma coisa 390 e 80 Então já tem duas na frente dela Mas se eu for colocar isso aqui Não vai rodar no meu PC, entendeu? Então por mais que tenha mod É... precisa de um PC forte É... fazer com que o jogo flui Fluir assim Você pode ver que está fluido, ó O cara está jogando E olha isso, mano Olha isso Eu torço muito para que vocês Façam upgrade nos seus consoles Torço demais Teve uma baixa aí nos impostos Mas... É... tipo... É pouco, mas houve uma baixa Mas quem sabe aí mais pra frente Tenha mais baixas E... e... E caiba no bolso de todo mundo, né? É... infelizmente Lá nos Estados Unidos é 400 dólares Um salário mínimo nos Estados Unidos é mil e não sei quantos dólares Aqui no Brasil o salário mínimo é mil reais E o Playstation 5 é... Cinco mil Então... Pra quem tem um salário mínimo Complicado Ainda mais se o cara tiver família, né, mano? Aí... complica Eu não tenho... Né... Olha isso, véi Xbox One Tá ali em cima, mas... Como eu disse Mas é Playstation 3 também Olha isso Na chuva, mano A diferença O brilho é... Sensacional, mano Ah, galera Me segue no Instagram Se você ainda não me segue Tá aí na descrição Olha isso, mano Bonito demais, véi Bonito demais Será que vai rodar com esses gráficos aí quando sair, mano? GTA 6 Apesar que com o Red Dead Nós tivemos aí um... O Red Dead que foi o último jogo da Rockstar E em questão de detalhes e o gráfico também O jogo é bem bonito Bem... Da hora mesmo E... Já deu pra... Ter uma noção ali De que... De como vai ser, né? O GTA 6 Mas tá... Não sei, véi Eu lá em 2019 Achava que em 2021 A gente teria... O GTA 6 Aí... Estamos em 2021 A pandemia também deve atrapalhar, né? O... A questão do... Desenvolvimento Acho que deve estar sendo desenvolvido Mas... Não sei, véi Eu acho que vai ser lá pra 2026, véi Meu Deus do céu Eu não gosto nem de falar isso, véi Aí... Aí é assim, cara Tem coisas que... Eu não... Não compro Eu olho no YouTube, mano Quando sair A gente vai trazer aqui, né? Pro... Mas sai do Playstation 5, né? Quando lançar No mesmo dia Eu vou comprar, né? Pra ter antecipado E... Olha isso Essa parte chuvosa, assim Ó O jogo tem bem mais limpo, né? Ó As falta ali As rachaduras Os fios Ó Um do lado do outro, véi Tá mesmo na Go Street Ó É que tá bonitinho o gráfico, mano Do Xbox One O que a dia Eu vou ligar o meu ali Eu vou ver se eu faço um vídeo Eu já prometi de fazer Um vídeo entrando no Xbox No... No Playstation 3 E... E ver como é que tá lá Eu fiz um no começo do ano Vou ver se eu trago mais um aí Preciso... Estalar os cabos ali Pra poder ligar É mais chatinho pra gravar, né? No Playstation 3 Será que esse boneco aí Será que é o boneco do cara? Ó o vidro, mano Trincado ali Comparação Opa, deu uma travadinha Foi lá no... É no vídeo mesmo Aí, ó Tá um tempo de chuva, né? Tempo fechado Mas mesmo assim, mano Olha isso Muito, muito, muito A diferença é... É gritante, mano É bizarra A diferença é... Esse carro aí Será que é adicionado Ou é do jogo? Essa caminhonete Parece que é... Carros com... Oficiais, né? Quando o cara usa Esse mod gráfico aí Ele usa carro oficial Mas é Aí, ó Mas isso aí Esse é o que? É um Toyota? Não, um Mercedes, velho Toyota Mercedão Ele é isso, mano Cara, tem vídeos Mais recentes Desse canal aí Que o cara Tá muito lindo o jogo, mano Tá tipo mais... O gráfico tá muito mais louco Que esse Mas é isso, galera Comenta aí Se você ainda joga E pode ver o vídeo sim Meu Deus do céu O gráfico fica muito lindo, cara Espero que GTA 6 Tenha esse gráfico, né? Até com o Trevor Vamos ver se vai ter Bom, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clicando em gostei Compartilhe Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui!